Nós focamos muito essa conversa aqui em Fortaleza, afinal, pela trajetória que o senhor construiu com essa presença nas eleições de 2016, 2020, mas se tornou também uma liderança política estadual a partir da disputa pelo governo do Estado em 2022. E vamos falar sobre um pouco do interior, Capitão Wagner. Como é que está ou como estão os preparativos do União Brasil para as eleições no interior em 2020? O senhor trabalhou, ajudou a eleger os prefeitos de Juazeiro do Norte, que é um dos maiores colégios eleitorais do interior do Estado, o maior colégio eleitoral do Estado, também ajudou a eleger o prefeito do município de São Gonçalo do Amarante e de Calcaia. Nesses três municípios, para a gente entrar também nessa questão fora de Fortaleza, esses três prefeitos redefiniram os rumos políticos e hoje estão integrados à base de apoio ao governo do Estado. O senhor se sente traído na postura adotada pelos prefeitos? Hoje, há poucos minutos, o senhor disse que o União Brasil se prepara para ter também um candidato à Prefeitura de Calcaia, onde o senhor ajudou em 2020 a eleição de Vitor Valim. É traição? Olha, a gente respeita muito a decisão de cada prefeito, né? Eu acho que mais do que prestar contas com quem ajudou a eleger, tem que prestar contas com o povo. O Vitor Valim é uma pessoa que eu tenho um grande respeito, mas votou a favor do impeachment da Dilma, batia no PT de manhã, de tarde, de noite e de madrugada também, quando tinha uma oportunidade, e de repente virou fã, apaixonado do Lula, do Camilo e do Elmano. O eleitor é inteligente o suficiente para perceber certas artimanhas. Uma coisa é você se aproximar por conta de uma necessidade administrativa, como o prefeito de São Gonçalo, que votou em mim na eleição de 2022, mas agora tomou a decisão de se aproximar do governo por uma necessidade, até acho que se filiou, vai se filiar ao PT, eu respeito isso. E diferente da posição do Valim, que um dia era direita, no outro dia virou esquerda, um dia estava com a gente, no outro dia já foi para outro grupo. O eleitor está muito atento a isso. Eu acho que o Valim vai ter dificuldade em Calcaia para a sua reeleição. A gente está em outro projeto, a gente está lá apoiando o vice que vem, candidato a prefeito, que é o Deuzinho. Eu acho que a união da oposição em Calcaia pode gerar o mesmo resultado que gerou em 2022. A oposição se uniu e derrotou o Naumi. Agora acho que a oposição vai se unir novamente no possível segundo turno. E a situação do Vitor é bem complicada. O Gleidson votou em mim também, lá em Juazeiro. Continua pedindo apoio do União Brasil. Há um compromisso nosso em apoiá-lo, lá em Juazeiro do Norte também. Ele tentou se aproximar do governo, mas o próprio Fernando Santana veio em entrevista esses dias batendo pesado no Gleidson. Acho que ele não vai estar com o Gleidson nessa eleição. O Gleidson está fazendo a gestão equilibrada, tem chance de reeleição. A gente deve estar com ele lá no município na eleição agora de 2024. Então a gente está tranquilo em outros municípios, a gente está construindo. Pacajus está muito bem, devemos ter uma candidatura nova em Pacajus. Maracanau, Roberto, está voando. Se Deus quiser vai ser reeleito. Em Maranguape, nós temos o nome do Jorge Valentim, que já foi prefeito do município e está sendo um excelente secretário de Educação em Maracanau também. Muito técnico, muito capacitado. E se tiver condição eleitoral, vai para a disputa lá no município também. Em Sobral, nós temos o grupo da família Rodrigues, o Mozes, o Oscar e outros integrantes da família que podem lançar nome lá. Pode ser o Oscar, pode ser o Mozes, pode ser a Lara, que é médica, irmã do Mozes também, extremamente qualificada. Então a gente está muito bem apresentado a nível de Estado de Ceará e acredito que a gente vai ter um bom resultado também, como teve em 2022 para deputado federal ou estadual, vai ter um bom resultado para prefeito e para vereador no próximo ano.